O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jéssica Ferracioli. O curso é sobre Direito Penal com enfoque no tráfico de pessoas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, telespectadores da TV Justiça. Me chamo Jéssica Ferracioli, sou professora especialista em Direito Penal e advogada criminalista. Bem-vindos ao Saber Direito. Hoje nós teremos a terceira aula da nossa semana que é dedicada ao estudo do tráfico de pessoas. Na aula passada, estudamos a definição do tráfico de pessoas, os elementos que a compõem e que definem o crime de tráfico de pessoas em razão da ação, dos meios comissivos e da finalidade de exploração, sendo necessário pelo menos a presença de cada um desses elementos concorrendo cumulativamente para caracterizar o crime de tráfico de pessoas no âmbito do protocolo adicional à Convenção de Palermo Relativo ao Tráfico de Pessoas. Procedemos ainda na aula passada, as distinções entre os três fenômenos. Tráfico ilícito de imigrantes, tráfico de pessoas e imigração clandestina, fraudulenta e irregular. Na aula de hoje, veremos os fatores colaboradores para o tráfico de pessoas, que apesar de se modificarem de país para país, é apontado em estudos e relatórios internacionais como os propulsores para o crescimento do fenômeno tráfico de pessoas em todo o mundo. Vamos a eles. O tráfico de seres humanos é apontado como uma das causas do capitalismo contemporâneo mundial. Produz devido às desigualdades geradas no processo de globalização econômica, proliferação da pobreza rural, o aumento da exploração econômica dos países desprovidos, a transferência líquida de recursos dos países pobres para os ricos e ainda a erosão de oportunidades e o acesso aos bens primários nos países em desenvolvimento. Paralelamente, o mundo suportou conflitos armados em regiões geograficamente localizadas. Por exemplo, nas Balcãs, no Timor-Leste, na região dos grandes lagos africanos, com conteúdo étnico-religioso e que provocou o aumento dos fluxos migratórios para outras regiões do continente, do planeta. Nesse contexto, há sempre alguém que explora ou submete à exploração, outra pessoa, outro ser humano, com o intuito de obter vantagem econômica ou patrimonial em decorrência da vulnerabilidade gerada em razão da miséria, das altíssimas taxas de desemprego, da discriminação, da feminização da pobreza e dos conflitos político-militares. Essa vulneração social presente em inúmeros países causa assimetrias endêmicas entre nações desenvolvidas e desprovidas. Dessa forma, incrementa, provoca problemas relacionados à imigração, à exploração laboral e sexual, incluindo o tráfico de seres humanos para diversas finalidades de exploração. Nesse grupo, nesse contexto, destacam-se dois grupos mais vulneráveis para se tornarem vítimas, as mulheres e as crianças. E, nesse contexto, desenvolve-se um terreno fértil para a atuação das organizações criminosas transnacionais e redes organizadas que se dedicam não somente à prática do tráfico de pessoas, mas, paralelamente, atuam em várias áreas do crime organizado transnacional, como, por exemplo, no tráfico de órgãos e no tráfico de armas. Então, essas organizações criminosas, simultaneamente, dedicam-se a várias modalidades de crime transnacional, entre elas, o tráfico de seres humanos. Portanto, esses problemas decorrentes de índole social, no qual as vítimas de tráfico de seres humanos encontram-se fragilizadas pelas situações reais de pobreza em que estão inseridas, fazem com que se tornem alvos fáceis para que os traficantes consigam obter o controle das vítimas em potencial e, muitas vezes, aproveitam-se do sonho e da esperança de uma vida melhor com a ilusão de que será conquistada por maiores ganhos financeiros ou um trabalho em um outro país ou um outro estado que são prometidos pelos traficantes. Desse modo, as vítimas são recrutadas pelos traficantes que, na maioria das vezes, estão inseridos no crime organizado transnacional e atuam em redes criminosas e conseguem materializar o seu intuito promovido pelos seguintes elementos que se mostram como fatores colaboradores para o aumento do crime de tráfico de pessoas no mundo aliado à atuação do crime organizado transnacional. São eles os fatores econômicos, a feminização da pobreza e a migração feminina a discriminação baseada em gênero, o crescimento da indústria do sexo e entretenimento leis e políticas deficientes que tratam do tráfico de pessoas e outras formas de criminalidade perpetradas por organizações transnacionais ainda leis e políticas sobre migração, conflito armado, a corrupção das autoridades as práticas culturais e religiosas, o baixo nível educativo, a falta de oportunidades a informação e a ingenuidade que muitas vezes acompanham as vítimas de tráfico de pessoas Inicialmente, os fatores econômicos são apontados como um dos elementos do aumento do desemprego nas economias em transição que provocam o crescimento rápido do setor do trabalho informal e particularmente em zonas de processamento para exportação Na maioria das vezes, os trabalhadores tornam-se mais vulneráveis e sujeitos a condições de trabalho abusivas porque normalmente encontram-se nessas áreas marginalizadas com pouco acesso a recursos e muitas vezes não são sujeitas às leis trabalhistas Em segundo lugar, a feminização da pobreza e a migração feminina são outra causa que fomenta, fomentou o aumento do número de tráfico de pessoas no mundo Isso porque, na realidade atual, muitas mulheres tornaram-se chefes de família Carregam o fardo financeiro de sustentar seus filhos e demais familiares E, portanto, precisam, precisaram ingressar no mercado de trabalho Para ajudar a suprir despesas familiares e despesas decorrentes da criação de seus filhos Devido a esses fatores e também na busca de novas oportunidades No objetivo em melhorar não só a situação de vida sua Mas nos seus familiares, em busca de uma projeção econômica e laboral E migram para outros países Geralmente os países de destino de tráfico de pessoas Em razão da pouca educação ou da incapacitação profissional Restam-lhe escassas oportunidades de trabalho Em geral, como profissionais do sexo, operárias ou ajudantes domésticas E, portanto, já inseridas nesse mercado do sexo É muito fácil que sejam vendidas para organizações criminosas Para que seja explorada a sua condição de pessoa, de mulher no âmbito da prostituição E do entretenimento sexual adulto Em terceiro lugar, a discriminação baseada em gênero É um fator decisivo que aponta o porquê as mulheres e as meninas Compõem a maioria das vítimas de tráfico de seres humanos Isso porque a exclusão que se dá às mulheres E refere-se muitas vezes ao status de inferioridade Delas em relação aos homens Que ocorre muitas vezes e particularmente em países em desenvolvimento Devido a alguns fatores Por exemplo, a falta de instrução das meninas Porque ainda há muitas comunidades Que entendem que a mulher foi feita para ficar no lar Cuidar da educação dos filhos e dos serviços domésticos Razão pela qual não precisa ir à escola Não precisa ter uma instrução de qualidade Tampouco uma formação profissional Que permita com que ela consiga Uma posição de relevo Com melhores ganhos financeiros No mercado de trabalho atual Ainda A expectativa das mulheres Em executar Papéis na sociedade Entre elas Por ser a única Responsável por sua prole Como eu disse Há muitas sociedades ainda Que entendem Que a mulher deve se dedicar Única e exclusivamente Às tarefas domésticas E À educação dos seus filhos A discriminação Contra as mulheres Na participação Política Nas discussões Sobre sexualidade Religião E costumes E práticas sociais Também são fatores Que levam À feminização Da pobreza Feminina Por exemplo Como um fator Religioso Social Que é aceito Na sociedade indiana É transformar As moças Em Servas Da divindade Isso decorre Em razão do que? No âmbito Familiar Aconteceu Algum evento Alguma morte Repentina E eles entendem Em sua sociedade Em seu seio familiar Que a divindade Deve ser agradada Para que nenhum mal Ocorra Mais a essa família Então Eles escolhem Uma moça Uma criança Virgem Do seu seio familiar E a entregam Ao sacerdote Para que No templo sacerdotal No templo de sua divindade Ela fique Exercindo Trabalhos Não só laborais Mas sexuais Ao sacerdote Detentor Da administração Daquele seio Religioso Daquele local Correspondente Com a crença Familiar E por muitos anos Elas permanecem ali Cativas Em regime De escravidão Sexual E laboral O quarto lugar Que É apontado Como um dos fatores Para o aumento Do tráfico De pessoas Refere-se A Crescimento Da indústria Do sexo E entretenimento Com a promoção Do turismo sexual Como estratégia De desenvolvimento Em geral Em países Em situações Com economias Em transição Ou em desenvolvimento Ou emergentes Com isso Não quer dizer Que o turismo sexual Se confunda Com o tráfico De pessoas Uma vez que O ingresso De muitas mulheres Para trabalharem Nos estabelecimentos De entretenimento Sexual adulto É voluntário Mas Há uma conexão Entre A entrada A vinda De estrangeiros Abastados Aos países Em desenvolvimento Que procuram Copular Com mulheres Locais E a circulação Dessas Na indústria Do sexo Portanto Vale destacar Que na maioria Dos países De destino O exercício Da prostituição É ilegal Para as imigrantes Fator Este Que é uma Das causas Para o aumento Do risco Para que Sejam Vitimadas Pelo tráfico E posteriormente Sejam Utilizadas Na indústria Do sexo Vamos A primeira Pergunta Da aula De hoje Olá Professora Meu nome É Eurípia Inês Eu gostaria De saber Se o tráfico Internacional De pessoas Só acontece Em países Subdesenvolvidos O tráfico De pessoas Não ocorre Apenas Nos países Subdesenvolvidos No entanto Os países Subdesenvolvidos São conhecidos Como berço Origem Das vítimas De tráfico De pessoas E locais Onde os traficantes Recrutam Essas vítimas Para levá-las A países De destino Que normalmente São países Abastados E lá Exercer A exploração Seja ela Sexual Laboral Extração De órgãos Tecidos E células Humanas Podemos apontar As leis E políticas Sobre imigração Como uma Outra Causa Que Favorece O aumento Do crime De tráfico De pessoas Em todo o mundo Portanto Apesar Do caráter Indispensável De suprir O crescimento De todas as formas De trabalho Imigrante As leis De países De destino Não satisfazem A demanda Mesmo existindo Uma necessidade Comprovada De trabalho Em determinados Setores Como o doméstico De entretenimento Agrícolas Têxteis E Por que Esses São mal pagos E rejeitados Pelos cidadãos De países Desenvolvidos Aqui Há uma Contradição Enorme Existente Entre A necessidade De políticas De imigração E A sua Repressão Que É Muitas Vezes Evidente Notória Por muitos Países A exemplo Disso Temos Estados Unidos A Espanha É comum Ainda Que as mulheres Dos países Em desenvolvimento E que viajam Sozinhas Tenham seus vistos De entrada Recusados Pelos países De destino Pelos oficiais Da imigração Chegando ao ponto Até de ter Obter o seu visto No país De origem Aprovado Consigam obter o visto Aqui no seu país De origem E ao chegar Lá no aeroporto São proibidas De ingressar No país E tem que Retornar Ao seu país De origem Em razão De Estarem viajando Sozinhas E Serem Vedadas A sua entrada Pelos oficiais Da imigração Naquele país O efeito Das leis E políticas Repressivas De imigração Faz com que Muitos Indivíduos Desesperados Com a promessa De uma vida melhor Saiam Em busca De agentes De organizações Pertencentes A organizações Criminosas Que é claro Essas vítimas Não tem o conhecimento Disso Buscam Esses agentes Para que? Para facilitar A sua imigração Muitas vezes Utilizam-se De documentos Falsos Ou Meios Ilegais Para a viagem Para a entrada Nos países De destino Nesse caso Caracteriza Conforme Nós vimos Na aula Passada O tráfico Ilícito De imigrantes Portanto A ilegalidade Dessa situação De Documentos Falsos A ilegalidade Do ingresso A imigrante No seu No país De destino Conecta A vítima Ao traficante Seja ele Traficante De seres humanos Com objeto De exploração Sexual Ou Traficante Que atue Em organizações Criminosas Dedicada Ao traslado Ilícito Irregular De pessoas Dos seus países De origem Para os Parabéns E Desse modo Encontram-se As vítimas E na sua Situação De ilegalidade Tem um receio De delatar Suas condições De vida E de trabalho As autoridades Locais Por medo Da repressão Das autoridades Porque muitas Vezes Esse país Criminaliza A imigração Ilegal E serem Deportadas Aos seus Países E retornar A situação Anterior Inclusive Tem medo De ser Deportadas Em razão De não ter Quitado A dívida Da viagem O custo Com os documentos Facificados De modo Que tem que Trabalhar Para pagar Esses custos Para Os traficantes Para a organização Criminosa Sob pena De sofrer Uma retaliação Inclusive Os seus Familiares Que ficaram Nos locais De origem Que são Constantemente Ameaçados Se Não Quitarem Os débitos Não Não Conseguem Se livrar Da atuação Das redes Criminosas Assim Embora A situação Em que A vítima De tráfico Esteja Ou seja Uma situação De trabalho Abusiva Possuem Interesse Em manter A sua própria Sobrevivência Sobrevivência Econômica De sua família E por muitas Vezes Mesmo ganhando Valores Diferentes Do que foi Acordado Resolvem Permanecer Nessa situação De exploração Por vontade Própria Inclusive Para proteger Seus familiares E assim Ficam Mais dependentes Dos traficantes Em sexto lugar As leis Deficientes São um elemento Que corroboram Para o tráfico De pessoas Isso porque Uma legislação Inadequada E desatualizada E ineficiente E que não Está em harmonia Com as normas Internacionais Constantes No protocolo Adicional Na convenção De Palermo E somadas A burocracia Excessiva Da atividade Juridicional Que muitas Vezes É morosa Não só Durante as Investigações Pela polícia Judiciária Mas também Durante O próprio Processo Durante a própria Ação penal Que atrapalham No combate Ao tráfico De pessoas Não só Atrapalham No combate Ao tráfico De pessoas Mas também Determinam Que muitas Vítimas Em razão Do medo De Delatar Os seus traficantes Acabam Silenciando E Os traficantes Acabam Ficando Sem punição Pela prática Do crime De tráfico De pessoas Em sétimo Lugar Estão As situações De conflito Armado Que embora As mulheres Raramente Participem Desse combate Ativo Sofrem Os seus Efeitos Por que? São especialmente Vulneráveis Ao abuso Sexual Nessas situações De conflito Armado Ao serviço Doméstico E ao trabalho Forçado E ainda Como consequência Das guerras E dos conflitos Muitas pessoas Tornam-se Empobrecidas E são forçadas A se deslocar Dos seus países De origem Em busca De novas Oportunidades Em busca De países Em que haja Emprego Condições De sobreviver E sustentar Suas famílias Portanto A ausência De meios Legais Viáveis Para a imigração Leva Com que Essas pessoas Que estão Sujeitas A situações De conflito Armado Correr Grandes Riscos A procura De trabalhos No exterior E assim Muitas vezes Acabam Nas mãos Dos traficantes Pois Nas situações De conflito Armado Por mais Das vezes O tráfico É resultado Direto Da necessidade De se recrutar Novos soldados Um fenômeno Muito conhecido No âmbito Da ONU Que trata-se Do tráfico De crianças Para transformá-la Em crianças Soldados Essas crianças Serão Utilizadas Muitas Em geral Pelas milícias Nessas situações De conflito Armado No qual São exploradas Sexualmente Laboralmente E são Utilizadas Como Soldado Nessas situações De conflito Em que se desenvolvem Em vários Países Em oitavo Lugar A corrupção A corrupção Das autoridades É um dos fatores Colaboradores Para o tráfico De pessoas Isso porque Indiscutível Que as autoridades Corruptas Possuam Uma parcela De facilitação No processo No processo De tráfico De seres Humanos Isso porque Há inúmeros Relatos De vítimas Sobreviventes Que Por exemplo O fato De se aceitar Suborno Dos traficantes Em troca Da liberação Da permissão Da passagem Em cruzar As fronteiras Ou Não só isso Agentes públicos Que Facilitam O trânsito De pessoas Sabendo Que são Portadoras De documentos Falsos Entre outros Em nono lugar As práticas Culturais E religiosas Demonstram O tráfico De seres humanos E que Muitas práticas De modo Escravo Podem estar Institucionadas E serem Aceitas Pela sociedade E são Praticadas Em muitos Países Até hoje Como eu disse A exemplo Da Índia A questão Das servas Da divindade Que São moças Doadas Aos templos Para que sirvam De Escravas Sexuais Sexuais E laborais Do sacerdote Daquele templo Em último lugar Pode-se apontar Ainda O baixo Nível educativo Sem um ensino De qualidade A baixa escolaridade A baixa escolaridade E a falta De uma qualificação Profissional Leva com que As pessoas Não consigam Uma situação Favorável Tanto de trabalho Quanto de subsistência Um trabalho Um trabalho Digno Com uma remuneração Compatível Com a sobrevivência Com as necessidades Básicas De sobrevivência E portanto Cria-se Criam-se Expectativas Em relação As melhores Condições de vidas Em outros Países Ou em outros Estados E Essa expectativa É fomentada Pelos Traficantes Que se utilizam Dessas Dessa ilusão Dessa expectativa De melhores Condições de vidas Para Recrutar As vítimas De tráfico De seres humanos Apontam-se ainda A falta De oportunidades Porque Mostra-se É apontado Em que Municípios Em que Tenham Índices Baixos De desenvolvimento São locais Suscetíveis E com a maior Incidência De tráfico De seres humanos Principalmente Para A exploração Da mão de obra Laboral Vamos A segunda Pergunta Da aula De hoje Olá professora Meu nome é Pedro Rio Santana Gostaria de saber Qual é a relação Da criminalidade Organizada Transnacional Com o tráfico De pessoas A relação Da criminalidade Organizada Com o tráfico De pessoas É direta Isso porque O crime em estudo Pode ser praticado Tanto por organizações Criminosas Ou intermediários Devido a complexidade Das ações Das ações Que configuram O tráfico De pessoas Tanto no âmbito Territorial Em que Implicam Traslados Das pessoas Traficadas Inclusive Para vários Países E assim O controle E a custódia A que são submetidas As vítimas No particular É imprescindível Que exista Um grupo Delitivo Organizado Ou estruturado Nos quais As pessoas Ocupam Determinadas Determinados Papéis Que resultam Indispensáveis Para concatenação Dos fatos E que somados Levam A Consumação Do delito Então como eu disse Há o agente Que recruta A vítima Ele pode Pertencer ou não A organização Criminosa Ou Há Um agente Que ele é comissionado Recebe Uma comissão Em cima De cada vítima Que é Recrutada Ainda Dentro dessa Rede Organizada Há o agente Que vai ser Responsável Pelo traslado Há o agente Que vai Negociar A venda Por exemplo De uma mulher Para ser explorada Sexualmente Em um prostíbulo Há o agente Especialista Em fornecimento De documentos Falsos Portanto O crime Organizado No tráfico De pessoas Intervém de maneira Direta E assim Envolve Traficantes Proprietários Administradores De locais Onde se exploram A mão de obra Laboral E a sexual E ainda Conta com uma série De pessoas intermediárias Que são Facilitadores Do crime Nesse cenário Podemos encontrar Taxistas Portadores Empregados De hotéis Turistas Turistas Nacionais Estrangeiros E de maneira Indireta Mas com plena Consciência Intervém Membros Corruptos Das polícias Nacionais Ou migratórias Que permanecem Que permanecem Nas fronteiras E tem Como obrigação Controlar O fluxo Irregular Ou ilegal De pessoas E fiscalizar O trânsito De pessoas Entre países E ainda A participação De funcionários Governamentais Todos atuando Em coalizão Com grupos De delinquência Organizada Transnacional E assim As conexões Do tráfico De pessoas Com o crime Organizado Envolve Inúmeras condutas Que englobam Desde o fornecimento De pessoas Como eu disse Até a oferta Por parte De organização Criminosa De serviços Ilegais Específicos Como documentação Falsa Transporte Alojamento Entre outros Voltando Para a análise Dos fatores Colaboradores Para o tráfico De pessoas Um dos fatores Que também É apontado Como propulsor Do aumento De tráfico De pessoas No mundo Versa Sobre situações De abuso Ou maus tratos Em que As vítimas Passaram ao longo Da vida Então é muito comum Que se tornem Vítima de tráfico De seres humanos Pessoas Que sobreviveram Na infância E na adolescência Em situações Situações reais De abuso Sejam eles Abuso Abusos Sexuais Ou Abusos Físicos E maus tratos Ainda Menciona-se Como fator Colaborador Para o tráfico De seres humanos A falta De informação E a ingenuidade E a ingenuidade Das vítimas Por quê? Porque muitas vítimas Caem Nas mãos Das organizações Criminosas Em razão De não ter conhecimento Do risco Que estão ocorrendo Devido Ou Engano A fraude Que são utilizados Como meios Comissivos Para o tráfico De seres humanos Ou ainda Em razão De subestimar O que poderá Acontecer Com essa atitude De ingressar E emigrar Para outro país Objetivando Melhores condições De vidas A par Dos fatores Colaboradores Do tráfico De pessoas O crime Organizado Transnacional Como já disse É chave Mestra Para o crescimento E ascensão Do crime De tráfico De pessoas E deste modo O crime Em estudo Apresenta-se Como uma nova Forma De criminalidade Nesse contexto A restrição Das vias legais De entrada De imigrantes Aos países Desenvolvidos Iniciou A partir Da década De 70 Especialmente Na Europa Ocidental Na América Setentrional E no Canadá Criou-se Bases Para o nascimento Desse novo E crescente Mercado Criminal Que se trata Do tráfico De seres humanos Estruturado Como uma Verdadeira Rede Peculiar Dotada Gerenciada Gerenciada Por inúmeras Pessoas Pertencentes A redes De crime Organizado Que atuam Simultaneamente Em outras Modalidades De tráfico Como o tráfico De drogas E o tráfico De armas Todos Na modalidade Transnacional Nesse cenário A globalização Econômica A integração Supranacional Provocaram Um duplo Efeito Sobre a delinquência Organizada Transnacional Primeiramente Deram lugar A inúmeras Condutas Que tradicionalmente Eram contempladas Como delitos No entanto Deveriam Ou deixaram De ser Delitos Isso por quê? Isso por quê Num novo Paradigma Social Pós-moderno Novas noções De bem jurídico Local do crime Tipicidade Surgiram E assim Novas formas De crimes Também Nasceram No cenário Pós-moderno De fato Essa quantidade De novos crimes Altera O objeto Do delito Que normalmente Eram centrados Tradicionalmente Na ideia De delinquência Como um fenômeno Marginal Em particular Os elementos De organização A transnacionalidade E o poderio Econômico Que atingem Essas organizações Criminosas Dedicada Ao tráfico De pessoas E outros delitos E outros delitos Transnacionais Categoricamente A partir dos tentados De 11 Atentados De 11 de setembro De 2001 Nos Estados Unidos Da América A preocupação Com a atividade terrorista Aumentou E culminou Em esforços Internacionais De cooperação Judicial E policial Entre os estados Especialmente Comunidade Europeia Nações Unidas E organização Dos estados Americanos E mais Os problemas Relacionados A delinquência Da globalização Entraram na lista Dos problemas Mundiais E demonstrou Que aparentemente Nenhum Estado Está livre De enfrentar Os reflexos Do crime organizado Do terrorismo Dos delitos Sexuais Do tráfico De seres humanos Enfim Esse atual Cenário Provocou Reflexos Em muitas Legislações Internas Com o escopo De prevenir Ataques Terroristas Delitos Sexuais Entre outras Figuras Criminosas Outro dado Que deve ser Mencionado É que Agregados A globalização Econômica E a integração Supranacional A expansão Da informatização E a diversificação Das ações Criminosas Que passaram Inclusive A incidir No mundo Virtual Por meio Dos crimes Cibernéticos Tornaram-se Um terreno Fértil E convidativo Para a consecução De inúmeros Delitos E Gerados Com a Incrementação De novos Instrumentos Para práticas Delitivas Fazendo com que Surgissem Novos crimes A todo lado Passaram a existir Novas Criminalizações Decorrentes Da proteção Penal De bens Jurídicos Coletivos Ou Supra Individuais Recentemente Entendidos Como dignos De proteção Penal E assim Os novos Períodos Do mundo Industrial Global Pós-moderno São cada vez mais Objeto De normas Penais Como drogas Terrorismo Tráfico internacional De armas E pessoas Transplante De órgãos Tecnologia Genética Comportamentos Socialmente Lesivos Praticados Inclusive Por classes Que são Economicamente Abastadas Dando destaque Para os crimes Financeiros Portanto Há inúmeros Questionamentos Nesse novo Cenário Criminal Pós-moderno Entre eles A tipicidade O local Do crime A competência Jurisdicional Dos estados A determinação Da autoria Bem como Inúmeros delitos Que podem ser Praticados Pelo uso Dos computadores Da telemática No nosso caso Vendas E negociação De mulheres E crianças Para adoções Ilegais Para servirem De objeto Para exploração Sexual No contexto De pedofilia No fornecimento De material Pornográfico Com crianças E mulheres Exploradas Sexualmente Tratando-se Muitas Muitas Vezes De vítimas De vítimas De tráfico De seres Humanos Portanto O tráfico De pessoas É uma atividade Que envolve Uma série De crimes Graves Que Potencialmente É impossível Obter Um sucesso Na empreitada Delituosa Sem estar Associado A outros crimes Que são Cometidos Conjuntamente Durante O processo Do tráfico De pessoas Por fim O crime Tráfico De pessoas Apresenta-se Como uma nova Forma delitiva E o objetivo É a maximização Maximização Do lucro No qual Diversos atores Podem estar Envolvidos Organizações Criminosas Hierarquicamente Verticalmente Organizadas Estruturas De rede Horizontalmente Integradas Constituídas Por criminosos Que representam Uma função Na cooperação E na operação Criminosa Sem que haja Um verdadeiro Ranking Hierárquico Entre eles Particularmente Nessas duas Modalidades Há a presença Como eu já disse De especialistas De fornecimento Em documentos Falsos Transporte De pessoas E ligações Estreitas Com funcionários Governamentais Corruptíveis Ainda Há a presença De traficantes Individuais E contrabandistas Amigos E familiares E integrantes Amigos E familiares Integrantes Do crime Organizado E ainda Ex-vítimas Vamos A terceira Pergunta Da aula De hoje Olá professora Meu nome é Danilo Pierre Matei E gostaria de saber Quais são as etapas Que envolvem o crime E o tráfico De pessoas As etapas Que envolvem O crime De tráfico De pessoas São três Na primeira etapa A fase De captação Ou recrutamento Da vítima Que é contatada Por diversos meios Distintos Como anúncios Em jornais Revistas locais Internet Com o oferecimento De empregos Em anúncios E a oferta Desses empregos Se dá Nos países De trânsito No mundo desenvolvido Com promessas Ainda De casamentos Com estrangeiros E ainda Ofertas Para exercer A prostituição Nessa fase Também Ocorre A aproximação Pessoal Em geral Realizada Pelos conhecidos Das vítimas Que podem ser Comissionistas Dos traficantes Agentes De recrutamento Ou até Vítimas De tráfico De pessoas Que identificam Futuras vítimas Como forma De pagamento De sua dívida Ou ainda Mediante Tratativas Com os pais E familiares Com quem Mediante Engano Propõe Probabilidades De uma vida Melhor Para os seus Filhos Estudos No exterior Trabalho Em casas De família Em troca Do desempenho De seus serviços Domésticos E reparos Ainda é comum Que a própria Vítima Entre em contato Com os traficantes Porque Desconhece A verdadeira Natureza Do tráfico Ou porque Subestima As suas Consequências Na segunda etapa Consiste o transporte Traslado E recepção Nos países De trânsito E posteriormente De destino Sem prejuízo A exploração Sexual O laboral Durante Durante esse Percurso As formas De coação Como meio Comissivo Podem se apresentar Durante esse Trânsito Os meios De transporte E as rotas Mostram A natureza Dinâmica E aperfeiçoada Logística Com que contam As organizações Criminosas Que se adaptam Constantemente As variações De controle Fronteiriço Dos países De trânsito E a rigor A legislação penal Do estado De partida De trânsito Ou de destino Ou a possibilidade De corrupção Dos funcionários Desses países Entre outros fatores Por fim Na terceira etapa Já No lugar De destino Concretiza-se A exploração Das vítimas Essa etapa Geralmente De longo prazo Inclui Outras formas De exploração Da prostituição Alheia Ou outras formas De exploração Sexual Os trabalhos Serviços forçados A escravidão Ou suas práticas Análogas Bem como A possibilidade Da servidão Ou da extração De órgãos Tecidos E células Humanas Sendo A violência E a ameaça Utilizadas Como formas Mais comuns De coerção Das vítimas De tráfico De pessoas Bom Na aula De hoje Nós estudamos Os fatores Colaboradores De tráfico De pessoas Que Mudam De país Para país No entanto São apontados Pelos estudos E relatórios Internacionais Como fatores Colaboradores Para o crescimento Do tráfico De pessoas Em todo o mundo Fomentados Fomentados Pela prática Da criminalidade Organizada Transnacional Obrigada Pela audiência E até Nossa próxima aula Tem dúvidas Sobre o assunto Mande um e-mail Para nós Saberdireito Arroba stf.jus.br E você também Pode estudar Pela internet É só acessar Mande um e-mail Mande um e-mail Mande um e-mail Mande um e-mail